Olá queridos amigos, no capítulo 9 vimos como o juízo estava por cair sobre o povo de Judá e Jerusalém, como Deus marcou os seus escolhidos e prometeu proteção enquanto se mantivessem firmes em seus mandamentos. O capítulo de hoje mostra que a grande maldade que acontecia em Judá afastava a presença de Deus e esse aqui é o profetiza sobre a destruição de Jerusalém. No começo do capítulo é mencionado que Deus manda um querubim, um anjo importantíssimo que resguardava os seres criados da glória de Deus, dizendo a ele, encha as mãos com brasas acesas que estão entre os querubins, depois espalhe as brasas sobre a cidade. Este sucesso profetizava a destruição de Jerusalém e como ela seria queimada pelas mãos dos babilônios. Que tristeza saber que o povo, uma vez escolhido por Deus para levar luz, seria destruído e levado ao exílio. Durante toda a história o Senhor protegeu o seu povo e o fez prosperar, mas eles haviam dado as costas ao Criador e sustentador de sua vida. O verso 12 traz uma informação muito interessante. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas que os quatro tinham estavam cheias de olhos ao redor. Esses olhos simbolizam vigilância e inteligência e mostram que nada pode escapar aos olhos de Deus. Ele acompanha todos os acontecimentos. Pode ser assustador saber que nada escapa aos olhos de Deus, mas é também tranquilizador saber que ele está plenamente consciente, ciente de cada um de nós. Isto nos fala de um Deus pessoal, cuidadoso e interessado em nossa vida. O versículo 18, do versículo 18 em diante, encontramos o fato que menos gostaríamos que nos acontecesse. A glória de Deus começa a deixar o templo e a cidade. Parece que Deus é que se afasta, quem vira as costas ao povo, mas na realidade é o povo de Deus que com seus atos de maldade está expulsando Deus da sua cidade. Muitas vezes eu e você somos assim. Acreditamos que é Deus que nos abandona, quando na realidade somos nós que com nossas palavras, pensamentos e atos estamos expulsando o Senhor da nossa mente, da nossa vida inteira. Deixamos de lado a oração, deixamos de lado o estudo da santa palavra e a missão para dar lugar a atividades que apenas nos separam de Deus, que nos trazem emoções e sentimentos efêmeros, quando Deus pode nos trazer paz e felicidade eternas. Amigo querido, convido você a não expulsar Deus de sua vida, que nos mantenhamos conectados a ele e que possamos seguir sendo abençoados com a sua promessa da sua presença agindo em nossa vida. Amém.